Música Produção e mixagens no Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música E aí seus bautes, beleza? Esse é o quadro, tá de sacanagem né? O quadro de assuntos relevantes aqui no canal Balde Sacana no Youtubas São vídeos todos nos rios de diversos quadros a quase toda hora aqui no canal Então para não perderem um tipo de vídeo como esse Inscreva-se Solange Almeida se irrita em show Segundo o site Massa News Solange Almeida, ex-aviões do forró, teria se irritado durante um show Na quinta-feira, dia 13, em Quixadá, Ceará Os fãs da cantriz ficavam fazendo um X com os braços durante a apresentação O X era por causa do Xande, do aviões do forró Ex-companheiro da musical Solange Almeida A cantriz ficou incomodada e falou no palco Eu estou há 15 anos fazendo sucesso porque eu sou boa, entendeu? Porque o aviões me deu a base e não deu a base aos aviões do forró Sejam bem-vindos e podem continuar fazendo o X, tá? O que Xande é meu compadre e mora no meu coração E ao invés dos que vocês pensam de quem estão fazendo discórdia Vocês estão errados Um beijo, sejam bem-vindos, viu? Pode deixar a bebida aí, que é por minha conta E manda mais aí, dona, pra esses... Bye Não, é isso, eu já estou inventando Eita bagaceira Até o próximo vídeo Fala 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 Obrigado.